em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, terça-feira vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte dois, está no ar a edição de número duzentos e trinta e sete do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Fábio Oliveira. Mais dois pontos de vacinação contra a covid são abertos em Mossoró. Prefeitura entrega desalinizador na comunidade Lagoa do Xavier. Programa Semear será lançado nesta terça-feira em Mossoró. Mais Mossoró. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua com a vacinação contra a covid-dezenove. Nesta semana, o Partage Shopping e a Universidade Potiguar estarão com pontos de vacinação para pessoas com doze anos ou mais. A aplicação de primeira, segunda e terceira doses no Partage teve início na tarde desta segunda-feira e se estenderá até o domingo. Na UNP, o ponto funcionará nesta terça e quarta-feira, das dez da manhã às duas da tarde e das quatro da tarde às oito da noite. A vacinação das crianças continua ainda em onze unidades básicas de saúde e na Faculdade de Enfermagem da UERN, que agora será das oito da manhã ao meio-dia. Nesta quarta-feira, não haverá vacinação neste local por conta de um evento que será realizado na faculdade. A guia de pagamento do Alvará dois mil e vinte e dois já está disponível. O Alvará é uma taxa obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividades comerciais no município. A emissão do boleto é fácil. Basta acessar o site mossoró ponto rn ponto gov ponto br e clicar na aba contribuinte que dá acesso ao sistema da Secretaria da Fazenda. A Secretaria também disponibiliza o boleto por meio de atendimento presencial. O período de pagamento segue até trinta e um de janeiro. Prefeitura de Mossoró. Moradores da comunidade Lagoa do Xavier, zona rural, passam a contar com oferta de água de qualidade com instalação de desalinizador a partir do trabalho da Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural. A entrega oficial do desalinizador à comunidade foi realizada na manhã de domingo. Lagoa do Xavier é um dos assentamentos mais antigos e era abastecido por carro-pipa ou as pessoas tinham que se deslocar até a Serra Mossoró para ter água de qualidade. O novo desalinizador vai beneficiar diretamente mais de quarenta famílias que moram na comunidade rural. Um pleito de décadas que agora foi atendido. As dificuldades enfrentadas no passado agora dão lugar a um cenário de esperança com a chegada do líquido precioso. Atenção Mossoróenses! A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró orienta ao apresentar sintomas como dor de cabeça, dor muscular, febre, tosse e coriza, procure atendimento médico na unidade básica de saúde ou em uma das três unidades de pronto atendimento do município. Dica importante, mantenha os cuidados, use máscara, álcool em gel e continue com o distanciamento social seguro. A pandemia não acabou. Proteja você e quem você ama. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a SEADRO, lança nesta terça-feira o programa Semear 2022. O evento está marcado para as oito da manhã no Parque de Exposições Armando Boá, a Feira do Bode. O programa Semear incentiva o pequeno agricultor familiar através do fornecimento gratuito de óleo diesel para o corte de terra na zona rural de Mossoró. Cada um recebe a quantidade definida pela SEADRO. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura, distribuiu no ano passado mais de noventa e seis mil litros de óleo diesel para agricultores de mais de cento e dez comunidades rurais. Ao todo, foram cinquenta e nove tratoristas que realizaram o corte de terra. A expectativa é que para este ano aumente a quantidade de agricultores beneficiados. Tem direito ao programa o agricultor que tem a área menor que quatro módulos rurais, que utilize predominantemente mão de obra familiar e que tem a renda familiar originada da atividade econômica vinculada ao próprio estabelecimento. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.